Música Olá, bom dia! São 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira de Carnaval já está no ar. Nesta segunda-feira, o incêndio destruiu duas casas na zona centro-sul de Manaus. Não teve vítimas. O fogo começou por volta das quatro e meia. Duas casas na rua projetada no bairro da União, na zona centro-sul, foram atingidas e totalmente queimadas. Os bombeiros acreditam que o incêndio tenha ocorrido por causa da fiação precária das residências. Provavelmente a instalação elétrica é muito precária nesses casebros. Então, para a gente, foi a instalação elétrica. Mas nada verídico ainda, não está nada confirmado. A casa foi abandonada, a casa estava só, não tinha ninguém no momento do incêndio. Então, nem os próprios proprietários sabem informar o motivo desse princípio de incêndio. Dona Cíntia teve a casa totalmente consumida pelas chamas. Ela não estava lá quando o fogo começou. Toda vez que eu chego, eu vou direto para a minha casa. Hoje eu não fui para a minha casa. Fui direto para a minha mãe deitar. Quando eu cheguei, eu estava pegando fogo, tudo. O fogo foi controlado pelos bombeiros e não houve vítimas. E olha, apesar do período de carnaval, as meninas do time de Iranduba estão a todo vapor nos treinos para mais um jogo do Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa. Folha de carnaval não está nos planos desse time. Por aqui, a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro é o foco. E a equipe de Iranduba precisa de cinco gols de diferença contra a Portuguesa. Apesar da equipe adversária não ter vencido até agora, vai ser difícil, hein? Não tem qualquer possibilidade do jogo ser fácil. Até porque se a gente for entrar num jogo assim, a gente está com certeza com um passo para um sucesso na partida. A gente vai entrar muito focado, tentando buscar a vitória. O técnico vai repetir a escalação que jogou contra o Ferroviária e tem priorizado corrigir os erros. A gente está corrigindo alguns erros de marcação que teve contra o Ferroviária e a gente vai jogar para cima. Vamos ter que fazer cinco gols se quiser classificar, mas sabemos também que a equipe da Portuguesa é muito forte. Nessa altura do Campeonato, a responsabilidade é dobrada para a zaga do time. Como a gente precisa da vitória mesmo, saldo de gols, a gente tem que ir para cima, marcar pressão lá em cima, sem deixar elas respirar. E tentar fazer isso nos 90 minutos. Iranduba e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira, 8 da noite, no Estádio da Colina. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio. E ontem à noite foi realizada mais uma edição do tradicional Carna Boi. Uma mistura de carnaval com boi bumbá. A festa levou centenas de pessoas para o sambódromo. A cadência estava arritmada. Muita gente dançando dois para lá e dois para cá. As cores de caprichoso e garantido coloriram o sambódromo. Elson veio do interior só para acompanhar a festa e gostou do que viu. Olha, cara, uma festa muito bonita, ótima, uma organização perfeita, institucionalidade a presente, tudo. Apesar de ser amazonense, Lidiane veio ao Carna Boi pela primeira vez. Ela também se rendeu aos encantos do bailado ritmado. É a primeira vez, o primeiro ano que eu estou vindo, mas eu estou gostando bastante. O Carna Boi encerra a folha do Carnaval em Manaus. Esse ano, a festa voltou ao formato original, tendo um palco montado. E atraiu muitos foliões que vieram curtir a noite do jeito amazonense, dançando boi. Teve até quem viesse de longe. Esses amigos vieram da Venezuela passar o Carnaval aqui. Primeira vez. Primeira vez. Brasil, excelente. Mas nem tudo foi elogios. Teve gente que reclamou do formato da festa. Mas a animação, tu ia daria e voltava daqui, era muito velho. Melhor seria se fosse como antes. Se fosse como era antes, os trios elétricos. Vários artistas se apresentaram durante a noite. De acordo com a polícia militar, não foi registrada nenhuma ocorrência grave. Até o momento está tranquilo aqui no sambódromo. O nosso efetivo está espalhado por todas as imediações do sambódromo. Somos 500 policiais militares. Iremos garantir a segurança aqui até o amanhecer. Ainda falando de Carnaval, quem não dispensa aquela maquiagem para cair na folia, tem que ficar atento ao uso correto, principalmente por conta de alergias e até inflamações nos olhos. O Carnaval é uma mistura de cores fortes e muito brilho. Época de caprichar na maquiagem. Tem muito cuidado com tanto brilho. Tenta usar só numa parte, ou na pálpebra móvel, ou na fixa, ou até brilho no rosto. Na modelo, um olho tudo e uma boca mais discreta. E tem motivo para isso. Ele firmou as partes mais fracas delas, por exemplo, a sobrancelha. Olha, você vê que deixou muito mais forte. O olho dela, ele marcou bem, mas se você notar, a boca dela está bem suave. Então, é isso que eu te falei. Então, toma muito cuidado, né? Porque, ah, hoje é democrático fazer maquiagem, eu posso usar e abusar. Não é bem assim, tá? Nas lojas especializadas em cosméticos, são muitas variedades. As paletas de sombras coloridas variam de R$ 9 a R$ 108, aquelas que são em glitter, de R$ 11 a R$ 40, pó compacto R$ 17 a R$ 90. E para quem vai apostar nos batons com cores mais intensas, os preços são de R$ 11 a quase R$ 50. Por causa do tempo do carnaval, sempre eles procuram um produto mais acessível de preço. E sempre eles estão vindo, querem mais novidades e procuram algo, coisas mais diferentes, tipo glitter, sombra bem forte com a tendência de carnaval. Eles gostam de realçar bastante os lábios. Pois é, só que na hora de abusar da maquiagem, é preciso ficar atento aos perigos, principalmente no uso de produtos vencidos. É bom sempre, mulheres, tenham sua própria maquiagem, por favor. Evita ficar pegando da amiga, do amigo, porque em alguns casos a conjuntivite viral, ela não se externaliza no começo, mas pode já estar transmitindo e daqui a pouco desenvolver os sintomas. Depois de escolher e usar a maquiagem correta, só resta muito samba no pé e aproveitar a folia. E olha, também teve quem extrapolou nesse carnaval e acordou com aquela ressaca. E aí, é hora de recorrer aos sucos detox para não ter que perder a festa do dia seguinte. Os ingredientes você tem em casa mesmo? Os famosos sucos detox, além de te ajudar a curar a ressaca do carnaval, trazem muitos benefícios ao corpo. Os sucos, eles vão estar hidratando, vão estar repondo os sais minerais perdidos provocados pela diurese e vão estar também tratando os desconfortos gastrointestinais causados por essa exposição em excesso. Sentir aquela indisposição causada pela ressaca, não mais. Os sucos, além de desintoxicantes, hidratam a pele, auxiliam na memória, são fáceis de fazer e muito saborosos. Não é isso, doutora? Isso. Os sucos são ótimas opções para afastar os sintomas causados pela ressaca. Lembrando que eles são aliados a uma alimentação saudável e leve. Vamos precisar apenas de 200 gramas de abacaxi, 10 gramas de gengibre, 5 gramas de alecrim, 200 ml de água de coco e gelo. Depois é só bater no líquido picador e está pronto. Nem precisa coar. Ele consiste no abacaxi, que é um antioxidante poderoso, rico em vitamina C. Ele tem a bromelina, que é uma enzima que ajuda na digestão dos alimentos. Ele tem o gengibre, que é um anti-inflamatório natural. Ele também é antioxidante. Agora, se você quiser mudar o sabor, fique à vontade. Os ingredientes são parecidos. 200 gramas de melancia sem caroço, 5 folhas de agrião, 200 ml de água de coco e gelo. O segundo suco é o suco de melancia, o suco hidratante, né? Que, como eu falei anteriormente, o álcool é um diurético. Então, esse suco vai estar reidratando e ele também é anti-inchaço. Ele não deixa a pessoa acumular líquidos corporais. A dica é fácil. Extrapolou na folia, o remédio é um suco nutritivo. É, nesta época do ano, o cuidado com alimentação é essencial. São 10 horas e 6 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Aproveite o feriado e até a próxima.